Que a nossa prioridade é a segurança. Então, agora nós não estamos falando de público, nós estamos falando de piloto, né? Então depois a gente vai chegar no outro tópico, onde ele vai esclarecer a parte de segurança toda direitinho. Mas a gente tem como pilar hoje dentro da Superdista Brasil, é a segurança de todos os envolvidos. Que são todos os staffs, né? Todos os pilotos e os auxiliares dos pilotos, que são mecânicos, ajudantes, videomakers, essas coisas. Os spotters, né? Bom, spotters que eu vou te falar, não eles, mas especialmente os videomakers, esses me dão trabalho, já me deram trabalho. É, essa é a parte que a gente tem que cuidar, né? A gente já vai tocar nesse assunto. Porque vira e mexe, um quer ficar num lugar pra pegar aquela imagem, você fala, filho... Você coloca que aqui é... O que você tá fazendo aí, filho? Você coloca lá, você tem área verde e área vermelha. Você fala pro cara, ó, você só pode ficar nessa área verde. Não, e assim, lembra... Você virou o olho e o cara já tá andando lá pra linha vermelha. Ó, e já mandar um abraço pro André, tudo de bom? Tudo de bom? André, tudo de bom. Meu Deus do céu, você faz um trabalho sensacional. É o que pilota essa galera, realmente, André. É sensacional. Mas por vezes um quer escapar. Normal. Um deles quer, não, eu vou ali pro vértice externo da curva, porque é ali que eu vou pegar uma super imagem. E eu falo, não, você não vai, você não pode. É. Porque ali o carrinho vai pegar e você vai fazendo a dói, bem. O Drift é um esporte muito dinâmico, né? Então a gente entende tudo isso. Muitas das vezes o videomaker, ele tá indo cada vez mais porque ele vai se contaminando. Não, o cara se adrena, ele fica adrenado. Não é porque ele quer burlar regras. Não, não, não. Não é nada disso. Não, é emoção pura. É emoção. Ele quer pegar um tempo que faz louco, aí ele vê que ali tem um lugar que é seguro pra gente, a gente tá preocupado. Se acontecer um acidente, pode voar uma peça nele e tal. E aí ele tá indo, né? Ele tá indo, ele tá indo. Não, mas eu, sinceramente, eu acho que o cara na ânsia da imagem, às vezes ele nem pensa. Não. Ele nem considera falando, não, ali é a imagem que eu quero, eu vou ali. Além de ser dinâmico, ele é muito apaixonante. Pra quem gosta de automobilismo, é muito apaixonante, né? Então, mas é onde a gente, querendo ou não, tem que administrar isso que é pra poder seguir o protocolo de segurança, pra eles mesmos e pra nós, né, gente? Porque muitas das vezes tem pessoas que acabam interpretando a gente um pouco mal, né? Ah, mas ali tá tranquilo. Ali tá tranquilo no seu modo de ver, mas antes da gente determinar as limitações, a gente prevê o que pode acontecer. E não, tipo, ah, mas ali não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada. O evento é pra fluir sem acontecer nada. Pra acontecer só o espetáculo, né? Exato. Mas a gente tem que prever essas situações e, lógico, prevendo essas situações, a gente vem com as limitações, que é pra poder seguir o protocolo de segurança pra todo mundo. Porque além de você se machucar, dependendo da situação, para um evento. Aham, exato. Né? Música Música Música